Percei 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 Tu abhishek carne Tira se vô ág barça dê Tira se tu fãn áne dê Tira se vô ág barça dê Tira se tu fãn áne dê Tira se vô ág barça dê Tira se tu abhishek carne Tira se vô ág barça dê Tira se vô ág barça dê Tira se vô ág barça dê Chhule hər ek dill ko Tira darshan hume mile Kartei hai praatna tujh se Behnem de, us hava ko, chule, Har-e-k-dil-co, te-ra-darshan, hume-me-le Kar-te hai prath na tujh se, te-ri mahi maa se, te-ri saamart se, Thir se, tu abhi shay kar dhe, Te-ri mahi maa se, te-ri saamart se, Thir se, tu abhi shay kar dhe, Aapavetlu Atma Aapavetlu Atma Aapavetlu Atma Aapavetlu Atma Aapavetlu Atma Mere Mãn Kô, De Aashis, Jeevan Kô, Péri Karuna, Hump Vibar Se, Apanem Mãrg Pé, Chala Hump Kô Mere Mãn Kô, De Aashis, Jeevan Kô, Péri Karuna, Hump Vibar Se, Apanem Mãrg Pé, Chala Hump Kô Téri Mãnhi Maa Se, Téri Saamart Se, Thir Se, Tu Abhishy Kar De Tere Mãnhi Maa Se, Tere Saamart Se, Thir Se, Tu Abhishy Kar De Ape Vedda Atma, Ape Vedda Atma Apoveto Atma Apoveto Atma Apoveto Atma Apoveto Atma Apoveto Atma Amém. Amém. Amém.